E corre você! Aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que me fazem bastante. Se é normal quebrar no treinamento? Então me diz aí, você já quebrou? Porque no vídeo de hoje é justamente sobre isso que eu vou abordar. Se é ou não é normal você quebrar no meio do treino. Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que me perguntam bastante lá no meu Instagram, se você não me segue lá, é arroba Anderson Dantas. Me fazem demais a pergunta se é normal quebrar no meio do treino. Primeiramente, vamos lá. O que é quebrar no meio do treino? Quebrar nada mais é do que o seu organismo dizendo que ele não aguenta mais. Isso é quebrar. Consequentemente, ele vai se desmoronar, né? Ele vai se entregar ao cansaço. Então ele não vai conseguir dar continuidade no que estava proposto pra ser executado. Isso é o que nós chamamos, nós corredores chamamos de quebrar. Isso acontece muito em treino de tiros, acontece bastante em longões, ou pode acontecer também em qualquer tipo de treino, tá? Mas esses são os mais comuns. Primeiro de tudo, eu quero dizer que sim, é normal. Sabe por que é normal? Porque assim, só quebra quem se desafia, quem quer melhorar. Porque quem quer melhorar precisa se desafiar, precisa desafiar o corpo e a mente em algum momento. Quem não quer melhorar tanto assim, não precisa se desafiar. Consequentemente, essa pessoa, se ela não se desafia, se ela não tenta ultrapassar um limite próprio ali, não tem por que ela não quebrar. Então, se você quebra, se você quebrou em algum momento, eu tenho certeza que todo mundo que quer melhorar já quebrou, eu já quebrei, você eu tenho certeza que já quebrou também. Diga aqui nos comentários se você já quebrou e como foi essa quebra. Quebrar é sempre duro, dói bastante, mas serve de aprendizado. E agora, vamos lá para poder compartilhar um pouquinho de possíveis motivos para que aquilo ali aconteça, essa quebra aconteça. Claro que tem dias que não tem motivo aparente, simplesmente não é seu dia de treinar. Isso acontece também. Você está se sentindo bem no começo do treino, está tranquilo, daí do nada você não aguenta fazer o treino. Isso acontece algumas vezes. Mas eu vou abordar alguns motivos mais comuns disso acontecer. Uma das coisas pode ser o quê? Um fator nutricional fraco. O seu organismo não está sendo suplementado, ele não está conseguindo repor os gastos energéticos que você está tendo durante o seu treinamento. Não só durante aquele, mas como durante todos os outros treinos que você está tendo. O gasto está sendo muito maior do que a recuperação. Consequentemente, em algum momento, ele vai falar meu, eu não aguento isso daí. Eu estou sem estoque, eu estou sem nada. Acabou as minhas reservas. É igual um carro quando está na reserva. Uma hora aquela reserva acaba e aí o carro para de andar. É a mesma coisa com o nosso corpo. Se não está tendo uma reposição daquilo ali, seja em um treino específico, um treino duro, um treino muito longo, um treino muito desgastante, se não está tendo uma reposição do que ele está gastando, logo, uma hora o seu tanque acaba. E aí você quebra. Outro fator pode ser o fator psicológico, onde a sua mente não está tolerando aquele desconforto. Ela não está suportando tanto cansaço, tanta dor, digamos assim. E aí ele acaba entregando algo que talvez desse para fazer fisicamente ainda, mas a mente não estava suportando e aí ela abandona, ela quebra. Esse fator dá para ser controlado. É só você aprender a tolerar aquilo ali, por mais difícil que seja. Com relação à suplementação, à nutrição, a repor o que você está gastando, é meio que com um nutricionista mesmo, com uma base nutricional bem feita para você repor o que você está tendo. Tá bom? Outro motivo que pode gerar uma quebra no meio do treinamento pode ser que o seu treino está forte demais para o seu nível de condicionamento atual. Então ele não foi muito bem estruturado, pelo menos não naquele momento. Então você tenta executar o treino, você até consegue fazer uma parte dele, porém a outra você não aguenta mais, porque o seu corpo já usou tudo no começo. Então se você não tem condicionamento suficiente para cumprir aquele treino, pode ser que aquele treino esteja forte demais para as suas condições físicas, para o seu condicionamento físico atual. Fechou? Então isso pode gerar também uma quebra em algum treinamento, ou em todos os treinos, caso os seus treinos estejam programados para um nível de condicionamento maior do que o seu. E um fator assim que acontece bastante no treinamento, que faz você quebrar, é começar forte demais. Isso, meu, acontece muito, muito. Você se empolga por estar bem, estar se sentindo bem naquele momento, começa o treino muito forte, e aí lá na frente falta, porque você começou mais forte do que deveria. Então lá na frente é aquela mesma história. O seu corpo consumiu tudo o que ele tinha no começo, porque você estava alegre, você estava feliz, você estava se sentindo bem, apertou o passo ali, seja no tiro ou na rodagem, e no final, por ele ter usado todo o suprimento dele no início, acabou faltando no final do treino. Consequentemente, seu corpo vai dar seta e vai parar, vai encostar, entendeu? Então é basicamente isso que acontece, se você se empolga demais no começo do treino, ou em uma sessão de treino que era para ser leve, você se empolga e falta no dia seguinte. Esses são os principais motivos de quem quebra no meio do treino. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento, a esse tipo de acontecimento. Lembrando que isso só não vai acontecer com quem não quer melhorar. Então se você quer melhorar e você quebrou num treino, avalie qual desses motivos foi e procure melhorar ele no dia seguinte ou na semana seguinte, quando você for repetir aquele treino, para que aquilo ali não volte a acontecer ou que não seja frequente que aconteça, para que você tenha um controle daquele treinamento. Fechou? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É um vídeo muito interessante, algo que quando eu fui começar a prestar atenção nos fatores que faziam eu quebrar, que eram desses fatores, eu comecei a ajustar isso. Então hoje é muito raro eu quebrar em um treinamento por conta disso. Então quando você sabe como ajustar, é muito melhor físico e psicologicamente falando. Porque ninguém quer quebrar, né? É duro fisicamente, dói e psicologicamente também você fica frustrado. Então para que isso não aconteça com você, deixe aqui seu comentário se você já quebrou, como foi, para que outras pessoas possam ler esses comentários e falar nossa, ele quebrou por conta disso, será que isso pode acontecer comigo também? E já fazer essa pequena adaptação em si mesmo. Eu já quebrei várias vezes, já quebrei por conta de música, por falta de hidratação, por me empolgar e começar um treino forte demais, por fazer um treino que eu achava estar apto e não consegui fazer porque eu não estava apto ainda. Então por todos esses motivos eu já quebrei. E diga aqui nos comentários se você já quebrou também com algum deles. E agora é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei, é muito importante que você deixe seu gostei. Um forte abraço, ótimos treinos e... Corre você!